Oi pessoal, eu vou tentar fazer aqui no Coins, no Subway Surf Eu não jogo Subway Surf, faz cedo, então vamos jogar aqui, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não moeda peguei moeda que caiba eu to treinando muito suor isso ai eu to treinando toda essa bola do mago olha essa bola que ja era que eu fui eu vou ter que me matar porque eu morri não, eu peguei o medo ah personagem que tu não pulou porque mãe tava prolongado eu peguei ela tem localmente ela tem que me paguei ela com Spaßão desf lite desfome desfome Ah, que raro Tá de novo Tá fazendo meu coiso Ah não, eu só pego moeda Por que que eu só pego moeda? Eu não quero pegar o moeda não Vou de novo Duas bolas ao mesmo tempo Respeitem Respeitar o que essa bola é muito forte Eu peguei moeda, incrível Eu não peguei moeda Incrível Que bola foi essa Que bola foi essa Incrível pessoal Meu Deus Mas vocês viram a burra que eu fiz Meu amigo Se tivesse representado Eu mostraria para vocês Eu amo Ah, eu peguei também Eu não sou o B10 Eu só Que bola foi que eu fiz Não, o bolo não fiquei É, foi buro Ah, mas ela não peguei moeda Eu não sou o B10 Vou até fazer aqui O B10 Muito, né É o gosto Ah, eu não sou o B10 Ah, eu não sou o B10 Como tá aqui de novo, né? Ota! Não, eu errei na hora de pular. Ai, quase eu peguei. Quase eu passei. Ah, não, eu errei. É de novo. Não, não, não. Eu não peguei mais, não. Essa bunda aqui é aquela de pular e pular assim. Eu entrei e ela faz tempo. Essa bunda eu não sei fazer, né? Ah, é só pra lá. Que fácil. Agora eu tenho que tentar... É pra aquela... Eu tô dentro. Ih, aquela burra. Ai, eu não consegui fazer. Cai, velho. É o último desafio. Vou tentar fazer. Caralho! Cagada, meu Deus! Ah, peguei. Esse foi o vídeo antes de gostar de tchau.